Não, não vai ficar assim, pode ter certeza Seu sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus stories, que eu vou tá bebendo Não sei a aparência de quem tá sofrendo E se for sair, vá pra outro corró Porque no dia eu vou, eu não vou ficar só Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se for sair, vá de mim, vai doer mais Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se for sair, vá de mim, vai doer mais Pessoalmente Mari Fernandes Não, não vai ficar assim Pode ter certeza Seu sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus stories, que eu vou tá bebendo Não sei a aparência de quem tá sofrendo E se for sair, vá pra outro corró Porque no dia eu vou, eu não vou ficar só Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se for sair, vá de mim, vai doer mais Vai doer mais Vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se for sair, vá de mim, vai doer mais Pessoalmente Pessoalmente